A oração é o pessoal cristão. David recusou-se a contar com a ajuda do homem durante a crise, mas clamou a Deus por ajuda. E ele o entregou. Durante a crise, disse David, tem piedade de mim. Oh Deus, tem piedade de mim. Porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas farei o meu refúgio, até que estas calamidades passem. Gritarei a Deus Altíssimo, a Deus que realiza todas as coisas por mim. Ele enviará do seu e me salvará, ele reprova aquele que me quer engolir. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade, Salmo 57, 1 ao 3, lição. A oração é um instrumento muito importante que os cristãos devem usar todos os dias. Devemos abençoar a Deus durante as orações e devemos apresentar-lhe os nossos pedidos. Entretanto, durante as dificuldades, não devemos chorar a Deus apenas para expressar as nossas dores, mas devemos chorar para convidar Deus para as nossas situações. A oração é basicamente necessária para convidar Deus a assumir os nossos problemas e fornecer-nos soluções. Oração, querido Deus, por favor, ensina-me a rezar. Permita-me expressar-lhe os meus sentimentos e pedidos em relação a qualquer situação que me ocorra. Além disso, dai-me o poder de confiar que me ajudarás definitivamente depois de eu vos ter rezado. Por favor, dai-me a graça de receber os benefícios das orações e deixai que isso esteja bem comigo ao longo dos dias da minha vida. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.